E por causa dos recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, muitos agricultores vêm conseguindo aumentar a produtividade. Seu Rivaldo Gonçalves, por exemplo, o produtor de uma área rural aqui do Distrito Federal, utilizou o programa para comprar equipamentos. E o resultado disso? Conseguiu ampliar em 10 vezes a produção de leite. Todas as manhãs, Rivaldo pega o chapéu e vai direto para o curral. A primeira tarefa do dia é tocar as 29 vacas para a área onde elas são ordenhadas. Há quase um ano, ele conseguiu comprar uma ordenhadeira. Essa máquina que tira o leite sozinha e que custou 5 mil reais. Valor um pouco salgado para o produtor rural. O jeito foi financiar o pagamento pelo PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Depois que a máquina chegou, o trabalho do Rivaldo ficou mais fácil e rápido. Antes eu estava gastando 5, 5 horas e meia, até 6 horas de prazo por ordem. Eu faço duas ordens a dia. Tinha vez de eu estar tirando leite aqui à noite, de eu virar à noite, passar de meia-noite, eu aqui dentro do curral tirando leite. Na mão só. Tinha vez de eu estar tirando leite, dormia, cheguei a dormir sentado tirando leite. E com a máquina, não. Essas 5 horas que eu gastava, até mais de 5 horas, caiu para 1 hora e meia, 2 horas de prazo. Depois de ordenhar as vacas, o Rivaldo leva o leite para armazenamento. E é aí que entra outra importante aquisição dele para a produção de leite, o tanque de refrigeração. Nesse tanque cabem 1.500 litros. Ele funciona como uma geladeira para manter o leite sempre na temperatura ideal, 3 graus. Quando começou a produção, 10 anos atrás, seu Rivaldo guardava o leite em uma geladeira comum. Só essa máquina aqui já foi 15 mil reais. É complicado você juntar dinheiro para comprar essa máquina. E através do Pronaf, você tem 3 anos para começar a pagar as prestações. Então fica bem tranquilo, fica bem light para você pagar essas prestações a cada 3 meses. No total, o Rivaldo já financiou quase 40 mil reais pelo Pronaf, dinheiro que ele já usou para comprar gado e máquinas. O investimento vem trazendo bons resultados. A produção dele, que antes era de 15 litros por dia, agora chega a 200. E a vontade do produtor é continuar crescendo. E aí